O governo do presidente Jair Bolsonaro deixou fora das metas de 100 primeiros dias de governo a reforma da Previdência, medida considerada crucial para o ajustes das contas públicas. Em documento distribuído na quarta-feira, dia 23, pela Casa Civil, constam cinco ações que devem ser adotadas pela pasta até meados de abril. A primeira medida listada pelo Ministério comandado por Paulo Guedes é a medida provisória de combate à fraude do INSS, assinada na semana passada por Bolsonaro. Com o texto, o governo espera economizar R$ 9,8 bilhões em 2019 e que a economia em 2020 será próxima de R$ 20 bilhões. Nas propostas feitas por Guedes, há ainda o objetivo de redução do tamanho do Estado. Com o corte de 21 mil cargos comissionados. Ainda na área econômica, o governo prevê intensificar o processo de inserção econômica internacional do país. A ideia foi batizada pelo OpenSine no Ministério da Economia e tem como objetivo abrir os dados dos trabalhadores de maneira voluntária, com o objetivo de aumentar a chance de pareamento entre vagas e potenciais empregados. Com a informação... Com o corte de 21 mil cargos comissionados. Com o corte de 21 mil cargos comissionados.